É um rei, é um rei, é um rei Ah, é um rei, passa um rei Passa um rei, passa um rei E pra lá vai a goleição De lá pra cá, vem a resposta Vai a oração Vai a oração Vai a oração Vai a oração Vai a oração